Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Então, se você tem dúvidas se o método STC realmente vai estar te ajudando a emagrecer e manter um peso saudável, tá? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou estar te explicando pra que ele serve e se realmente vale ou não a pena você comprar. Então, o método STC é um método constituído por cinco pilares, tá? Lá você vai aprender tudo que é necessário, tá? Pra você conseguir emagrecer de uma maneira natural. Vai aprender a se alimentar melhor, tá? E também vai aprender exercícios que vai estar te ajudando, tá? Com o passar dos dias você está emagrecendo e o melhor, mantendo o seu peso. Porque assim, muitas pessoas têm bastante dificuldade de emagrecer, só que tem outras pessoas que conseguem emagrecer, mas não conseguem se manter naquele peso saudável, tá? Então, com esse método completo, você vai aprender tudo que é necessário para você conseguir emagrecer, tá? Manter o peso saudável, tá? E você vai conseguir fazer tudo isso de uma maneira bastante natural, sem agredir a sua saúde, tá? Sem dizer que você vai aprender várias receitas, vários exercícios rápidos, tá? Isso é bastante legal também porque no dia a dia muitas pessoas não têm tempo de ir à academia ou não gostam de ir à academia, não se sentem bem nesse ambiente. E com esse método você vai aprender a se alimentar melhor, tá? Com isso você vai conseguir emagrecer, vai ter um peso saudável, tá? E a professora, ela é realmente uma pessoa que tem anos no mercado, tá? Tem uma bagagem muito grande, tá? E que ela já tem bastante cursos com vários profissionais. Então, por isso que as pessoas que compram esse método STC realmente têm resultados, tá? Então, se você aplicar tudo que você vai aprender, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir emagrecer, não vai mais sofrer do respeito sanfona, vai aprender a se alimentar melhor, tá? E tudo isso de uma maneira bastante rápida, saudável, tá? Ou seja, bastante natural e sem colocar a sua saúde em risco. Sem dizer que esse método ainda tem suporte, então você não fica sozinho, né? Você vai aprender, mas se você tiver dúvidas, você tem ali uma equipe para estar te ajudando e também tem garantia. Então, se vocês tinham dúvidas se realmente funciona, sim, pessoal, já tem milhares de homens e mulheres, tá? Que estão fazendo esse método diariamente e que realmente traem bastante resultados. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Do site oficial, onde vocês podem estar adquirindo, tá? E somente lá que eu te aconselho, tá? Não comprem aí em sites aleatórios para que vocês não caia em golpes, tá? Somente no site da profissional, tá? Da professora mesmo, desse método STC, que você consegue ter acesso ao original. Tem garantia, tem suporte e realmente vai estar te ajudando a emagrecer de uma maneira bastante saudável, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, é só comentar aqui abaixo. Um beijo!